E aí galera, isso aqui é um novo vídeo trazendo pra vocês Coffee Duty Wise Vou continuar jogando aqui galera, tá no gostosuras ou travessuras guia das bruxas Você acha esses itens aqui na parte de baixo que eu tô mostrando aqui, vocês podem ver que tá se movimentando Nos baú, nos baú, você vai abrindo baú em cada parte da cidade tem qualquer baú, você tem que encontrar, entendeu? É tipo procura o tesouro né, você que abre, eu não sei como que usa, você coloca na arma né, na arma, no braço Eu já vi com uns colegas que eu sei aqui que eu joguei e eu ainda não achei tudo, achei, achei, achei 6 Ó aí, são 16 ao todo, tá galera, mais da hora é o cutelo, acho que o cutelo é a arma aqui, ó cadê a arma Na minha opinião De volta ao pó Vocês vão, essas figurinhas também são legais Tá aí, o evento termina em 2 dias e 5 horas e 8 minutos, ali na parte superior da tela do lado esquerdo tá mostrando ali Não sei o que é isso aqui Legal Que é na loja né Pacote grátis Pacote grátis, comprei agora O que é isso para comprar? A gente vai comprar jogo mortais, eu tenho dinheiro pra isso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho 3 mil, o que que eu faço? Eu devo comprar isso aí? Olha que da hora, é CP, eu nem sabia que pegava isso aqui, esses pontos ali Sou meio do bom nesse jogo, os jogos mortais Master dos mortos, Master dos mortos Ghost dos mortos Pessoas Pessoa né Deixa eu ver isso aqui Ah, ó, os caras comprou, por isso que eu vejo os caras com as máscaras dessas galera Jogos mortais, já, jogos mortais, entendi, 2.400 Tem a Texas, cara, isso, Massacre, Massacre da Serra Elétrica Aqui é as máscaras, o bagulhinho que você usa, 2.400 pontos, isso aqui Decor, Livis Deixa eu ver se eu compro Eu vou comprar esse aqui, ó 2.400 Isso aqui é o que? Massacre, né? 1.600 pontos Ah, isso aqui é do que eu vejo os caras usando Da hora Eu vou comprar esse aqui, ó Isso aqui é do Black Ops Cold War Tá E agora? Vou comprar, vai, não vou perder nada de comprar Não sei nem como eu uso isso aqui, galera Não dá pra mim andar de bicicleta ali no... Escolha... Sua Escolha toda sua Dá pra cancelar, não? É zoeira Eu comprei Agora como que eu uso, eu não faço a mínima ideia Olha por enquanto que pouco, peraí, vamos sair daqui Ah, eu queria procurar logo, mas... Vamos ver se eu... Operadores Desafios Quartel Insignions Não, peraí Aqui não Peraí Não, porra Como que eu uso isso aqui? Deixa eu ver Cartão de visitas Isso aqui é cartão de visitas, né? Tá escrito cartão de visitas, né? Se não, não era cartão de visitas Escolha uma X pra escolher, deixa eu Isso aqui não dá pra me pegar Não dá pra pegar nenhuma Isso aqui é da hora Peraí Peraí Antigos primários Não sei lá, tanto faz pra mim Não tô nem sabendo o que eu tô fazendo Emblemas Aqui, olha o emblema que eu... Ah, tá aqui, ó Eu nem uso isso aqui, cara Vou usar isso aqui agora Emblema Escolha toda a sua Escolha toda a sua Grafites Ah, dá pra me escolher os grafites Olha que da hora Olha aqui Maluco Morteiro Tá Isso aqui Tirar o coração pra que que eu quero coração Aqui é guerra, não é coração não O que que é isso aqui? Nem sei o que significa O que que é isso? Tiro de sangue Isso aqui pra mim tá parecendo outra coisa Sei lá Hahahaha Deixa eu ver Caveira Deixa eu ver Deixa eu ver Caveira Gestos 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 Mão fechada Só mão de vaca Hehehe Base Ver relógio Já tá É ver relógio Esse aqui era mão de vaca Tirar esse negócio aqui Não faz do mim, mano Tá Não tem relógio não, mas Vamos encontrar esse relógio Vamos procurar a sala agora Relógio tá em DUN Se não me engano DUN DUN Tem que tentar cair em DUN Primeiro que todo mundo, galera Pra encontrar o relógio Que os cara abre as caixas e aparece Entendeu? Algum lugar de DUN Vamos tentar achar esse relógio Esperar carregar Achar a sala 3 horas depois Legal esse jogo é cheio de itens, né? Tipo coisas assim Que você nem... Eu não uso mesmo Ah, tem que fazer uma classe de arma, cara Falando isso Esqueci Não, não, não Eu quero fazer uma classe de arma boa Eu não sei fazer classe de arma ainda Eu queria colocar uma secundária boa, cara Mas eu não sei Eu queria colocar uma alta metralhadora Como secundária Seria da hora Mas eu não sei fazer isso Deixa eu ver aqui Só dá pra colocar pistola? Não sei nem o que eu tô fazendo, tá galera? Tô fuçando Você tem que aprender as coisas Fuçando, galera Não é uma coisa que você vai comprar umas coisas Tipo você vai lá e compra um Carrego Comprar outra coisa Tipo vai lá e compra uma Outro jogo sem querer Se fosse outra coisa assim É ruim de você fuçar Mas se não é Nem problema você fuçar não Pra aprender as coisas tem que fuçar e Olhar e sofrer e depois qualquer coisa pesquisar É assim que aprende as coisas, né? Agora vamos jogar Agora é a hora do treinamento Primeiro treinamentinho assim pra gente só Esquentar o corpo A mente Já com o treinamento já tá... Ah, tá no começo ainda, ainda bem É doze? É doze? Nossa! Tá de brincadeira com isso velho Vamos ver a potência dessa doze Então um tiro já leva Também nas costas Se eu morro com o meu papafogo Morro eu morrendo Nossa, o catalano também não é lento O cara vai acabar já Tem uma porta aqui Errou, tio Acabou Errou porque acabou, você não tinha morrido Vamos aqui no fogo esquentar, ele mandou se esquentar Esquentou Isso foi uma piada Vamos ganhar, tio Ganhar, ele disse Acho que não, mas vamos tentar Caralho Ah, tudo está fora do mapa, do gás O TV State Nossa, o cara já desceu faz tempo Pula rápido para lembrar de pular para a câmera Caiu um monte, cara O inimigo chegando na AO O objetivo principal é matar todo mundo Zumbis não são afetados pelo gás Deixa eu se matar lá embaixo, a gente vai tentar achar algumas coisas Algo da caçada em antiguidade Acabou com a humanidade Ah, bota Eu dei de cara com os caras já Virei zumbi Consuma restos mortais Para recuperar sua humanidade Cuidado por por Alas Não foi uma boa ideia não Não foi uma boa ideia não Não foi uma boa ideia não Ai, de socorro Cuidado por Alas Estão tentando fugir, gente, socorro Caraca Ai, fodeu, fodeu Corre, Alain, corre O zumbi sendo perseguido Vira a vez que eu vi isso É perseguição de zumbi O tio chegando na área Olhe no céu Seguindo Cara, que zona feia Eu não posso estar irritada assim Tá muito legal isso aqui Ih, querido Eu tô muito divertido Esse negócio Gente, não tire em mim não Tô muito divertido Não, o crema daquele cara ali Não queria pegar cu Velho Ô, louco Tá muito divertido Que bosta Eu tô virando zumbi de novo Nossa, errou tudo Você é o quê? Tá precisando de um Algo, velho Que hô Nossa, eu consigo matar Ah, ele pegou uma arma no chão Por isso que eu morri Ah, não vou cair lá agora não Vou acabar morrendo Ela não pega por aqui Eu não esqueço Eu vou Ficar de olho Pra recuperar Recuperar o fôlego Que ele pula E se você não Pegar no parâmetro Nossa, ele me atropelou, velho Sério que eu morri Ah, não posso Não acredito que eu morri Com um carro Eu destruí o carro, gente Nossa, que vergonha Que eu passei agora Com ele só Quero que eu morri Com um carro, tio Tristeza Mateu um Mano Tô ganhando Outro negócio aqui Normal Deixa eu ver Acho que tá bom O volume Volume da voz Microfone Sonoros Nossa, eu não matei ninguém Cara Caraca, essa foi chata Gente, o cara tá paradão ali Não tem mais ninguém Velho, o que que ele tá fazendo aí? Será que ele saiu? Você vai morrer aí, mano Se ele saiu, deixa eu ver o jogo me ligando Três horas depois Vou ter que ficar sem esse cara aí, velho Não tô fazendo nada Se mova, mano Não vou ter saído fora Temo de eu estar jogando outra já Ah, vou jogar outra, mano Não tá saindo fora Ah, vou jogar outra Jogar novamente Ah, ele tava saindo fora Vou jogar outra É o tempo de eu estar jogando na outra sala já Já tá morrendo de novo Já podia estar morto de novo Aí não, né? Tô brincando, galera Tempo de estar ganhando Ah, 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 ah Segunda chance Colete antivírus Sobreviva Humano se torna zumbi quando morrem Aí eles O zumbi morre com o tiro na cabeça Você precisa dar cura Você tem que pegar duas curas Você tem que matar um humano E aí, beleza? Pegar a cura E outra sobreviva O cara falou alguma coisa E não falou mais Sobreviva Mais difícil é sobreviver Esperar carregar aí Que tá demorando E vai carregar Pratique enquanto pode Viu? Ele puxa para a queda sozinho Eu nem vi caindo Mano, que isso, velho O que que joga? Nossa, errei todos os tiros Ué, os homens Tem que ouvir o barulho Dos passos dos caras Eu sei que eu tô jogando Como se fosse verdade Isso aqui é só um treinamento Pronto Chega de brincadeira Brincadeira que é legal Vamos ganhar, time Toda vez que eu falo isso A gente perde Vamos lá e falo isso Deixa eu ver as configurações Só isso aqui Opa, é áudio aqui Opa, é pra isso pegar uma caixa lá Ah, tá funcionando Ah, tudo fechado já, cara Não dá pra marcar Não dá pra marcar lá Caraca Não dá pra ter pulado já não Mas tá bom Fica feliz Ué Tinha que chegar lá agora Chega muito lá mesmo Vamos lá mesmo Se eu achasse um carro aqui, velho Pegar uma arma primeiro A impressão minha Caiu gente comigo aqui Eu acho que não Cuidado Zumbis ficam mais poderosos no gasto É um carro ali Tô em campo aberto Bem louco Eita, fodeu Nossa, fodeu de realmente Fodeu de um jeito bem Ferrado mesmo O cara tá floteado aí E zumbi Vem, eu tô de pistola, velho Vem, fodeu, velho Vem, socorro, velho Vem, eu tô de pistola, mano Isso vai dar ruim Alguém já caiu Nossa gente ali Todo mundo tá me caçando Eu não tô sem arma nenhuma aqui Seu companheiro virou um zumbi Ajude-o a recuperar a humanidade E aí, querido? Eu nunca vim aqui Eu tô fora do circo Caraca, mano Pra cá já é fora do circo Nem vou mais Seu companheiro recuperou a humanidade Seu companheiro recuperou a humanidade Sério que você vai cair perto de mim aí, mano? Eu tô só de pistola, velho Que quando ele cai Atrai mais gente pra perto, né? Todo mundo vê ele caindo É, claro Lá em cima do prédio parece que é a ONU Acho que não é não É fazer o quê? Já tô ferrado mesmo Nossa, eu vi Foi o headset dele Nossa, que barulho é isso? Momento tenso Vai conseguir Vou ver esse soco Nossa, sério que eu tinha cair? Já morro pulindo o trem, imaginha E aí E aí Não vou desfilar não, que eu saio do outro lado Não, passou aqui Não tem nada bom para mim, que é o ruim que eu estou, não estou com arma nenhuma 12 é pior ainda Meu companheiro virou um zumbi Cuidado ai mano Ah, que noviou Nossa velho, essa foi feia mano Eu achei a arma boa Não caí para te ajudar assim Cai longe para não morrer Você se tornou um zumbi Mas a vida pode ajudar sua equipe a derrotar o inimigo Chegando Não tem nada 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 O bom do zumbi é que o zumbi é a vez melhor que o humano se pudesse pegar a arma, porque você dá cada salto e não precisa ficar andando, eu tenho raiva de ter que ficar andando. É uma preguiça aqui, né? Zumbi, você não precisa ficar andando. Tem dois, eu não vou lá não Tem o cara nas suas costas cuidar de time, aí dentro da casa, tô indo aí tentar te ajudar. Opa, peguei, peguei a cura no corpo aqui. Não, era pra passar reto. Seu companheiro recuperou a humanidade. Nossa, onde que eu fui cair? Inimigo chegando na AO. Caraca, mano, inimigo pra todo canto. Caraca. Vai ali. Seu companheiro virou um zumbi. Que problema não? Caraca. 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 Ele. Caraca. Ah, não, 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 velho. Que droga. Tem um cara aí, cuidadinho. Se fosse cuidadinho, vai não. Ah, não consegui não. Não então, mano. Não tô andando aqui, arcejeando aqui, velho. Não tô andando em lugar nenhum. O zumbi me matou, pegou a cura. Nossa, ele cai com a força, cara. Eu sempre digo isso. Se fosse, tivesse muito tempo, era pra partir no meio da força que ele cai no chão. Eu vou ter plano, não tá. Já chegando. Posto de socorro marcado. Seu companheiro virou um zumbi. Nossa, agora eu tô assistindo. Não vi esse cara aí, cara. Tch. 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 Vendance, que noite Esperar, achar uma sala boa Vendance Legal esse modo, cara Você tá jogando esse modo aí Você tem que sobreviver ou difícil é sobreviver Começa a ficar o círculo Fica num lugar onde não tem vezes Que não tem lugar pra você se esconder Tipo, você tem aqui Como que você vai sobreviver no meio daquilo Player pra todo canto Tiro pra todos os lados É muito complicado Ó, tem remor Eu nem usei os desenhos, né Vou tentar usar os desenhos que eu abri Esperar carregar aí Três horas depois Ainda tem um treinamento O único que demora pra começar E você acaba de começar Se você buscar, você morre rapidinho Não tem nenhum amigo aí que joga, né Putz, amigo que joga nenhum Fechar o grupo Não tenho Que tem, eu acho que eu tenho Mas não tem nenhum online agora Luciano, tem nenhum não? Pior que eu não tenho Os caras jogam só o normal Só um Não joga isso aqui Ah, tô ligado Casa tudo fresco Ah, tô ligado Eu gostei Joga só o arzona normal A gente tá aguardando pra mobilizar Agora é uma boa hora pra você ver Estamos de besta Estamos de besta Essa besta é ruim Vai evoluir ela Ai Pô, viado Não me mata Já era O aquecimento acabou Foi Vamos aí, né Bora pegar aqui TV Station Vamos, vamos, vamos Vamos se marcar nada Vambora, vambora Eu já marquei no verbo Vou cair já No verde ou no amarelo? Vamos assim no verde? Vamos, sei lá Vamos no verde Vamos no amarelo aqui Verde, verde é mais seguro Eu tô ganhando ali porque eu quero ver Se eu quero ver o relógio Lá no verde é muito longe Pode lá Depois eu chego lá Depois eu chego lá Depois eu chego lá Pode lá Vai lá no verde Daqui a pouco eu chego lá no 6 De zumbi ou humano De uma forma ou de outra Ah, vou cair em cima Não se trazem Verdade Toma aí, cara Nossa, eu só não quero subir lá em cima Já levei um, já levei um Mas o cara me matou ainda, mano O cara te levou ainda? Não, eu matei o cara Eu tirei ele primeiro Qual que ele lhe mata ainda? Caraca, mano Todo canto é player inimigo Sacanagem comigo Que jogo Ai Porra, meu Pode tirar a mim, eu tô fudido Tá fudido Ah, já Cai Virei zumbi agora Bora andar junto aí, Robocop Eu tava procurando Um cara que tem um zumbi atrás de mim Eu tô matando Um cara que tem um zumbi atrás de mim Caraca Podemos brincar um pouco Que eu tô caindo aí Pegar um zumbi Não, pegar um player Posso? Tá zumbi Ele tá na onde, mano? Já morreu na onde? Vou lá Caraca, eu dei essas escadas Tem ninguém aqui, o bem Tem ninguém aqui, o bem Inimigo chegando Tá chegando na área Caraca aproximando Tá se pegando Pronto, voltei Falta um pra mim voltar Já era Já era, voltei também Seu companheiro Reinferou a humanidade Põe, eu achei Peguei mais um aqui fora Peguei mais um aqui fora Temos um mini matando Eu peguei 12, mano Despeguei essa arma Ele pegou essa arma Nossa, derrubei mais um sem querer Caralho Peguei 4 seguidos aqui, mano Aí sim Ó, caraca e munição Quem precisar aqui, ó Uhum Tô indo aí Tô ferido aqui, mano Nossa Ah, não Eu me rilando O zumbi me Ah, velho Tá brincando Comigo, velho Eu me rilando O zumbi veio Na hora, mano Puta Que lamera Eu tava bem ali, mano O cara vem do nada O zumbi Correndo igual uma louca, velho Aqui é da puta Meu, cara Que susto que eu levei, time Tá aqui junto Porque Nossa, que deu Que atrás, que atrás, que atrás Peraí Não, eu sempre quase mato os caras, né Fica, tipo, uns centavos É, se eu não atirar bem antes É foda, mano Caraca Se eu já der o primeiro tapa Antes já era Droga, mano Eu tava me rilando o zumbi Veio de nada, velho Bosta Tô nem esperando esses zumbis Eu fiquei tão Queriam pegar as armas ali Que eu morri Você não pode ficar boiando Porque boiando Nossa, fica lá no 15 de inferno Pegou Pegou Pegaram Pegaram Meu bagulho Droga, velho Nossa, fodeu Não tem cara aqui, meu Cadê Ah, mano Caraca Agora eu fico sentindo essa bosta Matei um Tinha outro Chega o time ali Tem um cara aí, time Que dá louco Como é Robocop Tem uns caras aí Cima aí, cuidado Tá de dois Tá de dois, mano Ai, não tem dois Ai, cara Vamos morrer Acabou de falar que tem dois Olha, se for só um Nem um só um É difícil subir lá ainda É É que eu vi um do lado de lá Eu pensei que ele não ia Eu até ter pedido ajuda Cuidado aí Cadê outro time? Morreu também Nossa, moleque Tenta no outro canto Caralho É, por favor, eu ia ali Ah, caralho Fica da puta Quer ver? Ai, não Cuidado Cuidado, tá aberto essa porta É, que ele já Ah, vou passar aqui É, cara Tinha mais um escondido É, tinha Eu caí nessa Não vi o outro Pulei Ai, tem cura aí Tem tanto aí Cuidado, tem um inimigo aí Nossa, tem uma galera ali, mano Tem, pra todo canto O círculo tá bem pequeno já Nossa, o tanto, mano Vaza daí, caraca Meu Deus Meu Deus do céu Eu tô flascado Bom de zumbi Que você pode ficar no gás Ah, pior que tem dois, mano Ah não, esse aqui Meu Deus do céu Eu tô cercado Tá que pariu, mano Pulei, vou ter que ir lá Não, em cima, né Não acredito nisso Vamos tentar Vamos tentar Ah, não tem Não tinha ninguém lá, mano Agora apareceu os caras Nossa, o que tá grande, né Por isso que tá pequeno Olha lá, em cima do prédio lá Tem um Não é não Não é não O que que era? Em cima, o bagulho Não sei não Não acho que tá Ah, não bota Não dá pra saltar de lá, não O que que é? Será que tá aqui em cima, cara? Eu acho que tá, hein Nossa, vai ter que subir tudo isso aí Ah, podia ter Ah, sabe que a brincadeira com ele Ah, não tá aqui Ainda bem Virar um zumbi é melhor que o humano O zumbi é bem mais rápido pra correr O humano só tem que ir a pé Um zumbi por menos salta Nunca vi zumbi saltar dessa altura Nossa, vai caindo no meio do modo de play aí, mano Nossa, velho Nossa, vem, não cai não Meu Deus Ah, pior que eu não Eu achei que caí com a minha arma Cai bosta nenhuma Corre, já pega a arma aí Que já tá vindo zumbi nas suas costas Corre, já abri a porta Traeceu Caralho, fodeu Ah, não Trinta Ah, não Esse eu mato Esse eu mato Eu acho, né Trinta bala, mano Olha a caixa Não tá aqui Vem, corno Mas olha aí Pula a janela aí Pula a janela aí Pula a janela aí Não, fica aí Você que sabe Não, você pega ele vim pra ganhar dinheiro Próximo andar Próximo andar Olha lá, subindo, olha lá Subindo aí Subindo aí Pulou Só pra ganhar dinheiro Venha, trouxa Venha Meia da puta Pega o colete Pega a blindagem Pega a blindagem Blindagem Calma aí, calma aí Calma aí Que nós estamos vivos ainda no jogo Marca um ponto Marca um ponto Faltam cinquenta Não estou preparado pra voltar? Vem na frente Tu vai ter que voltar, hein Eu vou na cara e na coragem, mano Eu vou na cara e na coragem Fudeu Eita, fudeu Ah, mas tava parado ele Não viu, não Tem mais, tem mais um, tem mais um Não, eu vou Ele que se for do resto ali Ele vai salvar, não vai ajudar Eu vou correr daqui, mano Nossa, mas você tá aberto É ele aqui que eu vou ficar aqui Acho que vai dar ruim, sei Marca um ponto, marca um ponto Tá na sua frente, hein É que isso que eu marco aqui Pudeu, mano, que medo Pera aí Aqui Dava tem muito medo, não Ah, não, velho Ah, não é brincadeira isso? Não é brincadeira isso? É, muito play, pô É foda de ser jogado Cara, não Não dá pra imaginar que tem um cara ali, mano Não dá pra imaginar Jogo perdendo Você não tá gostando desse jogo? Não dá pra imaginar que tem um cara ali, mano Não dá, velho Deus, tá gostando desse jogo? Nem ouviu o falou Ah, tô, mano, só que Da hora, pô, caralho Ah, caraca Se não o que aconteceu? Se não o que aconteceu? Eu vi Eu caí na minha própria armadilha É, né, você caiu ali Você morreu ali Morreu de novo No mesmo lugar que você morreu Vamo de volta, vamo de volta Vamo Deixa eu finalizar Então, galera, esse é o meu vídeo Quem gostou, deixa o seu like Compartilha com os amigos Inscreve no canal Quem não for inscrito Valeu, volo heróis Aqui, a gente vai continuar aqui Até acabar O dia das bruxas aqui Jogando esse modo Muito difícil Mas muito legal E é isso, falou Até o próximo vídeo É nóis E as O dia das bruxas Obrigado.